E aí, Kim, tá bem, velho? Caralho, tá... Tô sobrevivendo. Tá com roupa de prefeito já, velho, viu? Tô fazendo cosplay de prefeito. Foda. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Boa. Falaram pra mim, ó, o Kim vai tá lá na Penha e vai tá falando com o pessoal. E... Aí eu falei, ó, eu sou um cidadão de São Paulo, Kim quer ser prefeito. Eu tô cheio de coisa que eu vejo. Então, já que me convidaram aí pro evento, eu queria fazer umas perguntas por Kim, mas como cidadão. Nada de pauta, nada de nada. Onde você mora, Kim? Moro no Campo Belo. Campo Belo é perto do aeroporto. Isso. Eu tô perto da Paulista, né? E... Mas eu ando São Paulo inteiro. Eu faço evento em tudo que é lugar. Faço show em tudo que é lugar de São Paulo, evento. Trabalho rodando a cidade e eu mesmo dirijo. E tá muito ruim, tá uma merda, cara. Em Campo Belo, qual a pior coisa que tem lá hoje? A segurança. Quantos anos você mora em Campo Belo nesse lugar? Pouco tempo, dois anos. Em dois anos, você viu alguma degradação? Porque em dois anos, perto de onde eu moro, eu vi uma degradação muito grande. Em Campo Belo, você viu? Também. Crime e sujeitos não sabem. Lá é um dilema que eu já vi em vários bairros, que inclusive tem demanda pra trocar, colocar amarelo piscante, que é assim. Você para lá no semáforo, aí você escolhe. Ou você é multado, ou você é assaltado. E há vários pontos da cidade que estão na mesma situação. Que você precisa escolher quem que vai te assaltar. É a prefeitura ou é o bandido? Exatamente isso. Perto da minha casa? Pô, eu moro perto da Paulista. Paulista é o lugar que todo mundo quer fazer manifestação. Tudo que acontece tem que ser na Paulista. E tá abandonado. Eu imagino como não tá o resto de São Paulo. Você tá rodando São Paulo? Sim, senhor. Qual é a maior reclamação que você vê das pessoas em São Paulo? A maior é assalto. Em todo lugar, sim. A gente ficou com a Amanda. Tem um membro do MBL, chamado José, que tem uma ONG no Parque de Taipa. Cara, no Parque de Taipa, eles conseguiram água potável recentemente. Antes, assim, era uma água barrenta que eles não podiam comprar roupa branca porque na hora de lavar manchava. Eles só podiam comprar roupa preta. E mesmo num lugar tão pobre, a coisa que você mais ouve reclamação é o desgraçado vai lá e compra o celular em 24 vezes e o cara vai lá e leva. E eu que tô pagando até hoje o celular que o cara levou. E o outro cara ainda fala não, eu tô no segundo já celular parcelado que o cara levou. Então, tipo assim, o cara teve acesso a água potável recentemente e a segurança chegou num nível que ele mesmo tá mais preocupado com a questão de segurança pública do que, pra ele, assim, da segurança pública do segundo tá o desenvolvimento econômico. Não, mas pobre não gosta de ladrão. Não, é lógico. Quem gosta de ladrão é filhinho de papai que mora lá na Vila Madalena. Pobre, eu sei, porque, pô, eu sou de Santo André. Eu sou de um lugar, de uma periferia. A gente odiava ladrão. E existe uma mentalidade aí entre os intelectuais que romantiza o ladrão. É como se o ladrão estivesse roubando os ricos porque ele não teve oportunidades. E a maior mentira, porque os maiores crimes acontecem na periferia. Eu morava em Santo André, cara. Meu pai se ferrava pra comprar a máquina de lavar pra minha mãe. Os nóias pulavam o meu quintal e roubaram a máquina de lavar. Como é que... Aí você vê na rua uns nóia magrelo carregando a máquina de lavar. Fruto do trabalho. Então, assim, esse negócio de romantizar o ladrão, criminalidade, o criminoso é uma pessoa que não teve oportunidade, é mentira. Porque você vai num lugar que todo mundo que mora lá não tem a mesma oportunidade do rico. Essas pessoas não são desonestas. Essas pessoas não roubam. Essas pessoas, elas não gostam de ladrão. Então, assim, às vezes tem um discurso que parece que se você for pobre você é ladrão. E só rico, riquinho que romantiza pobre. E eu acho que a maior degradação que São Paulo tem hoje realmente é a violência, cara. Porque, em trânsito, o paulista aprendeu a lidar, né? Buraco em rua, enchente. O paulista pega a cama boiando na enchente e vai remando para o trabalho. Ele entendeu já que... Mas, quando chega aqui a criminalidade, essa é uma coisa que... A gente é uma metrópole, né? São Paulo é uma metrópole, é uma metrópole do Brasil, mas a violência chegar nesse nível eu acho que a gente nunca esteve acostumado. Antes, você não podia andar com o celular na rua, né? Agora você não pode andar com o celular dentro do carro, que quebra o vidro e leva o celular. Exato. Exato. Ficou ainda pior. E o que você colocou? Essa mentalidade que, pra mim, é fruto do cara... do rico herdeiro culpado. O cara que nunca trabalhou na vida. O filhinho de papai. Que herdou a fortuna. E aí que ele fala, puta, como eu sou culpado por ser rico. Ah, coitado dos pobres, eu nasci rico. E aí ele fala, não, pô, coitado dos pobres, então o assalto é uma forma de justiça social. Qualquer justiça social é uma justiça social pro ser, então vai lá ser assaltado. Só filhinho de papai, com essa culpa. Porque o cara que teve que trabalhar pra ter aquilo que ele tem, aí ele fica puto com o bandido. Qualquer um que tem que trabalhar. Mas é uma hipocrisia, porque quando o filhinho de papai é assaltado, aí ele fica puto. Então, na verdade, assim, o pobre, na cabeça dele, o ladrão pode roubar todo mundo, menos ele. Se o ladrão roubar os outros. E eu acho que o povo de São Paulo... E outra coisa, se só tivesse bandido na pobreza, Brasília só tinha santo. É isso aí. É isso. Tem algum deputado passando fome? Tem algum deputado ladrão. Então, assim, se tivesse vinculado a questão, ah, porque é uma questão social, mano, não tinha... Exatamente. Tem um monte de rico bandido no nosso país. Você vai na periferia, é mulher, é mãe solteira, que sustenta dez filhos com honestidade, trabalhando, acordando cedo. Aí você vai falar que ela não teve oportunidade, então ela é ladra? Não é. Então, assim, é pobre também não gosta de ladrão, gente de periferia não gosta de ladrão, e eu acho que São Paulo está assustado com a criminalidade, porque nunca se normalizou a criminalidade aqui como está sendo, cara. Essa é a grande questão. A gente tem medo de virar o Rio de Janeiro, e se virar o Rio de Janeiro, fudeu, porque nem praia a gente tem. Não, agora o Eduardo Paes está falando, preciso governar para cá, não se transformar em São Paulo. Eu falei, meu Deus, que humilhação. O Eduardo Paes falou, isso aqui no Rio não pode virar São Paulo. Exato. Eu acho que tem duas coisas como prefeito que as pessoas vão te cobrar. O primeiro é uma mudança na criminalidade, que obviamente isso não é problema só do prefeito, isso é um trabalho em conjunto com o governo. A gente está falando de policiamento, a gente está falando de coisas que fogem da prefeitura. Mas como você pretende lidar com a criminalidade, mesmo não sendo a maior responsabilidade da prefeitura? O primeiro ponto é o que você colocou, a postura. Tem até estudos sobre isso, falando que existe um efeito que é chamado de efeito comandante. Só pelo fato do chefe do executivo ter um discurso duro na segurança pública contra o bandido, você aumenta o moral da tropa das forças de segurança pública e você diminui o incentivo para o cometimento de crime. O bandido se sente incentivado quando você tem um chefe de executivo com uma postura frouxa ou, pelo contrário, quando ele incentiva, quando ele fala que é só para comprar uma cervejinha, quando ele fala que é só para fazer um churrasquinho no final de semana. Existe um efeito imediato nisso aí. E até segurança está tão importante que é uma coisa que o Renan estava falando aqui mais cedo. O Boulos e a Tabata, que nunca falaram de segurança pública, que nunca apresentaram um projeto sequer de segurança pública, estão falando, não, agora é minha grande prioridade de segurança pública. No ano passado, eu aprovei o projeto de aumento de pena para furto, roubo e receptação. A Tabata e o Boulos não votaram. Não é que eles votaram contra, eles não votaram. Eles não queriam que na hora da campanha tivesse ah, votei contra aumento de pena para bandido. Mas, ao mesmo tempo, eles não queriam se comprometer com o eleitorado mais ideológico deles, que acha que tem que passar a mão na cabeça de bandido. Então, esse é o primeiro ponto. Tem um discurso muito bonito de que vamos enfrentar a segurança... Eles vivem falando de inteligência, né? Vamos enfrentar a segurança com inteligência, vamos enfrentar a criminalidade com inteligência. Mas que inteligência? O que você vai colocar de inteligência? Não existe uma grande estrutura de investigação para você pegar um cara que coloca uma arma na cabeça do outro e leva o celular na rua. O que você vai fazer? Você vai, sei lá, fazer uma estrutura de FBI aqui para investigar assalto? Não é uma questão de inteligência, não é uma questão de complexidade de crime. Não estou falando de um cara que lava dinheiro num truste que ele é usufrutário no Catar. Não, estou falando de um cara que está botando a arma na cabeça do outro aqui. E uma coisa que eu estava colocando aqui, a gente foi para São José dos Campos e viu o sistema de câmera com recorrecimento facial e inteligência artificial. Então, liga uma pessoa com uma ocorrência, acabou de ser assaltada, acabaram de levar o celular dela, dez minutos depois conseguem pegar o cara. Por quê? Ela fala as características do cara, fala só a roupa que ele está vestindo. Ah, está lá com a camisa azul claro, lá com a calça bege, com o tênis all-star. O circuito de câmeras automaticamente mostra todas as pessoas que estão usando aquela roupa, com aquelas características, na cidade inteira. E dá para a gente fazer isso na cidade de São Paulo. Tem dinheiro para isso na cidade de São Paulo. A gente está com 35 bilhões em caixa. A cidade nunca arrecadou tanto. E o prefeito é tão incompetente que ele não consegue gastar. E agora ele não pode mais gastar tudo porque chegou no ano eleitoral e tem um monte de vedação sobre aquilo que você pode gastar. Mas por que o cara tem esse caixa e a cidade está um lixo? Exato. Essa é a grande questão. Como é que você consegue acumular tanto dinheiro e não tapar um buraco decentemente? E não terminar uma obra decentemente? Você vê a Santo Amaro? Não vai terminar para a próxima Copa do mundo. É assim, a obra na Santo Amaro vai ficar pronta junto com o trem bala de São Paulo para o Rio de Janeiro. Eu tenho a impressão que esse ano, que é ano eleitoral, estão abrindo tudo que é buraco e ferrou o trânsito. É, mas acumulou... A impressão é nítida. No fim do ano passado, começou a abrir tudo que é buraco, ferrou e agora nem está resolvendo e ainda piorou o trânsito. O discurso do prefeito ainda é esse. Nunca tivemos tantas obras simultâneas acontecendo na cidade de São Paulo. Mas é lógico, não termina. Você fica acumulando obra, esse recorde é um recorde péssimo para você bater. Ele começou todas no mesmo dia. É, um monte de obra simultânea, um monte de contenção. A gente estava falando de enchente aqui mais cedo. Um monte de contenção de córrego, de manutenção ali de talude, de colocar gibão, que não termina nunca e aí continua alagando e muitas vezes o alagamento leva o material da obra. Aí o cara precisa comprar de novo. Nem o mínimo que colocar o material da obra no lugar que não vai estar suscetivo à chuva e enchente, aí o cara coloca. Agora, um outro problema que eu acho que esse sim é da prefeitura, por isso você me corri se eu estiver errado, que é uma coisa que você vai ter isso na mão, que é uma coisa paralela, mas que para mim é indiretamente também geradora da violência, que é a degradação. São Paulo está degradada. Isso sim é trabalho da prefeitura, que é aquele trabalho do zelador, da zeladoria, é o trabalho do síndico... Isso que o prefeito é, ele é o síndico de São Paulo. Então é o trabalho de você tirar a degradação, você colocar luz onde tem que colocar. Quando você pega uma área degradada e arruma ela, você pode ver, os craqueiros não frequentam, esse pessoal gosta de degradação. Quando o criminoso vê que tem luz, quando o criminoso vê que tem uma coisa organizada e limpa, ele fala aí, aqui já tem coisa funcionando, vai ter policiamento. A degradação de São Paulo, que é epidêmica, e eu nunca vi São Paulo tão degradado. Você tem algum plano? Como você vai fazer para resolver isso? Sim. Bom, o grande problema hoje é que as empresas são contratadas ou por volume de material ou por volume de serviço, ou seja, asfalto, por exemplo. Quanto mais asfalto a empresa gasta, mais ela recebe. E aí o que o Tribunal de Contas percebeu? A empresa não varre antes de colocar o asfalto no buraco e ela coloca mais asfalto do que precisa para tampar o buraco. Então fica aquele negócio horroroso que o carro fica... Todo mundo aqui já viveu isso. Virar uma bombada. O carro fica daquele jeito que o asfalto está todo zoado. É isso. A empresa, de propósito, não faz a varrição antes de colocar o asfalto e coloca mais asfalto do que precisa para ganhar mais dinheiro. A contratação precisa ser pela manutenção, ou seja, o incentivo econômico do contrato tem que ser quanto menos eu gastar fazendo a manutenção, quanto menos precisar de reparo, quanto menos precisar de serviço, mais a empresa vai lucrar porque menos ela está gastando. O incentivo hoje é o contrário. Quanto mais ela precisa gastar asfalto, quanto mais ela precisa recolher o lixo, quanto mais ela precisa acabar com a pichação, mais dinheiro ela vai receber. Então o incentivo é para que a cidade esteja o mais degradada possível, porque a empresa responsável pela manutenção vai lucrar mais. E a gente tem que fazer o contrário. O prefeito consegue mudar isso? Consegue. É ele que contrata nesse modelo. É ele que define a modalidade do contrato. Então hoje para tudo, para pichação, por exemplo... Essa é uma coisa importante. Exato. Para pichação é assim, para recapeamento é assim, para tapa-buraco é assim, manutenção de pó. Bom, a árvore caindo em tudo quanto é lugar é uma coisa básica, a função do prefeito ter o planejamento de poda, derrubar a árvore que é incompatível com o asfalto, que a raiz está destruindo tudo, não consegue passar um cadeirante ali sem ter que ir para a rua, ou mesmo está destruindo o próprio asfalto, porque a raiz também é compatível com o asfalto. Tudo isso é competência do prefeito. Agora, um outro problema de São Paulo, Cracolândia. Você tenta internar viciado em craque, a pessoa vai lá e fala, não, que está tirando a dignidade dele. Mas que dignidade? Como se ficar na rua, escravo de droga fosse digno. Como se morar na rua, dormir no meio de rato, isso é digno. Enquanto o viciado em craque está na rua, dormindo com o rato, todo sujo, escravo de traficante, ele está digno. Quando você vai lá e fala, amigo, vamos se internar para cuidar, não mexam nele. Deixe ele ter o poder de escolha. Que poder de escolha que tem um cara? Como que você, como prefeito, imagina tentar fazer alguma coisa na Cracolândia é que até hoje ninguém resolveu. Não, tem que ter... Você colocou, o sujeito não tem mais dignidade, ele não é mais livre para fazer suas escolhas, ele é refém, ele é escravo da droga. Por isso que ele precisa ser internado compulsoriamente. E qual é o problema da internação compulsória? Primeiro, dar processo para o prefeito, então o prefeito não quer fazer porque vem ONG de Direitos Humanos processar, porque vem o Ministério Público processar. E um outro ponto é, o médico precisa dar um laudo para atestar que o sujeito, de fato, não tem mais o controle de si próprio. Esse médico também é processado, esse médico também é perseguido. Então, a prefeitura precisa fazer a defesa em juízo desse cara, precisa advogar por esse cara, para que ele não se preocupe em responder processo depois, que quem vai cuidar do problema dele é a prefeitura. E o prefeito não pode ter medo de receber processo. Precisa internar compulsoriamente? Vai ter cheadeira de imprensa, vai ter... O Globo vai falar que é um grande escândalo, que o prefeito está violando direitos humanos. Mas o que você falou, não sobrou nenhum direito humano para o sujeito que está se matando usando o craque, porque ele vai se matar e vai perder direito à vida, a dignidade. Ele já está... A vida dele já funciona em serviço do tráfico. Então, assim, não sobrou nada para ele. Pois é. Você está salvando a vida dele, na verdade, quando você interna ele compulsoriamente. E dando... Quando você devolve a sanidade mental para ele, o controle da vida dele, aí sim ele vai fazer uma escolha. Mas até então ele é escravo da droga. A impressão que eu tenho é que, como cidadão, todo o meu ponto de vista aqui é como cidadão. A impressão que eu tenho como cidadão é que o prefeito tem mais medo do linchamento midiático do que do processo em si. A impressão que eu tenho é que tem uma cultura aqui em São Paulo que os prefeitos, os governadores, tem um histórico que eles não querem ser taxados, que esse assassinato de reputação que a imprensa cola neles realmente assusta algum deles. Entendeu? Você acha que realmente é possível, cara, você lidar com... Porque aí você está mexendo com outra coisa. Você está mexendo com imprensa, você está mexendo com ONG, mas você está mexendo também com uma coisa muito perigosa que é PCC, né? Que é tráfico de droga. Eu acho que o primeiro ponto falta consciência para o prefeito de que, por mais que ele apoie da imprensa, por mais que ele apoie de ONG, por mais que ele apoie de intelectual, a maior parte da população apoia. A maior parte da população é a favor. Então, não interessa, pode até ter um grupo de pessoas que vai cair na propaganda da Globo dizendo que o cara está violando direitos humanos, que o cara é um ditador, que ele odeia pobre, e toda a pecha que vão tentar colocar no cara que o cara é fascista, mas a população vai apoiar. Principalmente quem é da região. Todo comerciante, todo morador que o converso da Cracolândia é a favor de internação compulsória. Estava falando com o Renato aqui mais cedo que a gente foi lá e conheceu o caso da dona Marlise que tem lá três comércios, que está se mudando lá para Bertioga, está saindo da cidade de São Paulo, morou lá, morou nessa região há décadas. A gota d'água para ela foi em frente ao prédio dela, usuários de Crac acampar, ela tem uma filha com autismo e aquela filha ficou inalando fumaça de Crac durante três meses e quando ela foi para a prefeitura, a prefeitura falou busque o Ministério Público. O poder público basicamente está virando para você e falando se vira? é competência da prefeitura zelar pelo espaço público. Eu não posso colocar uma barraca na frente da casa de uma pessoa e ficar usando Crac não posso colocar uma barraca sem usar Crac imagina usando Crac então assim é esse medo que você colocou midiático do linchamento midiático de perseguição jurídica e também o medo de enfrentar o crime organizado que assim eu vou falar que eu tenho peito de aço que eu não tenho medo óbvio que eu tenho medo tenho medo de muitas coisas inclusive porque eu tenho família agora eu não posso deixar esse medo me paralisar senão eu não faço nada senão eu simplesmente vou falar tá bom eu sou refém do PCC e eu vou viver sendo refém do PCC isso não é vida tem que entrar na guerra de narrativa na guerra de marketing porque existe um marketing de colocar viciado em Crac como uma vítima de quem quer ajudá-lo quando o poder público tenta ajudar porque você internar um viciado em Crac que está dormindo com um rato que não tem mais autonomia quando você tenta internar você tenta devolver a humanidade dele só que tem uma guerra de marketing narrativa que mostra que você é o fascista que está internando compulsoriamente um cara que não tem mais que já está com o cérebro frito só que numa guerra de marketing narrativa é isso que tem que fazer você tem que mostrar como que é a velhinha que mora lá como que é a velhinha quando a velhinha vai comprar pão porra não tem muito tempo o cara o porteiro estava indo trabalhar na região um craqueiro passou e furou ele no estilete e aí não tem uma ONG do Direitos Humanos para ver que o cara o pobre que saiu da periferia e foi trabalhar lá foi furado por um viciado em craque então também existe o outro lado e é muito importante durante isso ter os olhos no marketing porque traz mais ainda a população essas pessoas eu imagino que elas ganham muito na narrativa e no marketing porque elas tem o jornalismo elas tem o megafone e isso é importante você pensa nisso como prefeito com certeza porque você precisa trabalhar opinião pública porque sem opinião pública você não consegue fazer você precisa mostrar que tem o apoio maciço da população e você precisa mostrar o sofrimento das pessoas que estão lá como você colocou o cara que foi furado com estilete outro dia a imprensa inteira retratou carro vai lá e atropela 15 pessoas o cara estava com a família dele com a mulher dele com a filha dele ele ia fazer o que? o carro dele estava para ser linchado destruído ia passar o carro ele não é um sádico que falou olha vou pegar meu carro hoje vou jogar boliche vou jogar boliche ele não falou isso vou pegar o carro vou atropelar as pessoas não é o cara que estava passando lá pela região e que caiu lá muitas vezes o cara cai sem saber outro dia eu estava falando com o sargento Farrour sargento Farrour do Paraná e ele falou cara eu não conheço São Paulo quando eu vi eu estava passando com o meu carro com a minha família na Cracolândia aí eu meu Deus imagina o sargento Farrour na Cracolândia não sei quem está correndo mais perigo ali já aconteceu com uma drogaria que foram lá invadiram saquearam tudo já aconteceu agora com uma loja acho que era de iluminação inclusive uma semana antes do ataque eu tinha passado lá na frente daquela loja foi lá destruir o tudo saquearam tudo e aí e a vida desse cara que muitas vezes a maior parte das pessoas que estão lá estão lá assim há mais de uma década pô a gente que mora e que vive que tem comércio lá há muito tempo que fala nunca esteve tão ruim Cracolândia tem há muito tempo agora no jeito que está hoje um monte de saque do jeito que está nunca teve mas sabe o que é cara sempre teve violência sempre teve Cracolândia sempre teve esses problemas mas eu vejo que a gente está refém não é da Cracolândia não é da violência hoje o cidadão normal está refém das pessoas que querem normalizar isso uma coisa é ter problema de crack uma coisa é ter problema de violência outra coisa é uma corrente colocando uma mira laser na cabeça de todo mundo e falando você vai aceitar isto como normal ou nós vamos falar que você é alguma coisa que acaba com isto você cala a boca e aceite porque é assim mesmo aqui o pessoal fuma crack e passa o estilete em quem vem trabalhar se você tiver problema com isso você é fascista aqui é assim mesmo o pessoal vem rouba teu celular o policial prende leva pra delegacia e é solto e se você reclamar você é fascista então existe além dos problemas práticos é um problema conceitual de uma corrente que por algum motivo sobrenatural porque eu não consigo encontrar razão quer normalizar isso e isso também faz parte da prefeitura que vem com a com o lema de muda São Paulo hoje eu acho que uma das maiores mudanças que tem que ter é de mentalidade é devolver pras pessoas normais a consciência que esse não é o normal as pessoas estão tímidas elas estão com medo de falar de como é uma vida normal a vida normal você vai pra trabalhar e quem usa crack no meio da sua casa tá errado você que tá certo como que você vai lidar hoje você tá pegando a pedreira que é São Paulo cara como que você qual é a maior dificuldade que você acha que você vai encontrar maior dificuldade de crime organizado sem dúvida nenhuma porque ele já tá entranhado em serviço público ele tá entranhado não é só droga não é só tráfico só entre aspas porque o tráfico a droga já são um problema gigantesco mas você é bem alinhado com o governo com o Tarcísio sim com o Derrite eu vejo que o governo atual de São Paulo não tem se dobrado não eles tem tomado eles tem feito o que é preciso fazer dentro das limitações que eles tem e você é alinhado com eles inclusive o Tarcísio trocou esses dias acho que 33 oficiais lá do alto escalão pra colocar ex-rota porque é o que o PCC tem o PCC tem medo da rota o PCC não tem mais medo de nada a única coisa que você vê inclusive a gente tava conversando hoje mais cedo de um cara que foi do PCC fugiu do país e começou a denunciar tudo ele falou cara o PCC tem medo da rota e esses caras mesmo que precisa colocar na linha de frente porque é a guerra não é se a gente já tá sofrendo com o crime desorganizado o crime organizado é pior ainda é uma estrutura o PCC hoje as pessoas não tem noção às vezes acham que é uma coisa ah não o traficante do PCC tá na favela não meu amigo o traficante do PCC tá morando nos jardins é um cara assim tá com uma estrutura de lavagem de dinheiro monumental que bate bilhões de reais o PCC hoje tá pagando curso de direito pro cara passar num concurso de juiz e promotor e tem juiz e promotor do PCC então assim não é uma estrutura ah tá lá na periferia domina o crime nas áreas mais pobres não meu amigo é elite paulistana agora tá setores envolvidos com crime organizado e esse é o maior desafio e você quer ser prefeito mesmo assim alguém precisa fazer o trabalho se não a gente vai ficar igual o Renato Batista foi lá recentemente pra El Salvador ela tá com 100 homicídios a taxa de 100 homicídios e diminuiu pra 3 pô então e aí uma grande crítica ah mas tem um encarceramento em massa que é a mesma coisa que eles falam aqui ah porque tá prendendo muito não sei o que aí quando você para pra ver os dados criminais a maior parte é reincidente ou já tem passagem pela polícia não é que a gente tá prendendo um monte de pessoas inocentes que nunca foram presas não a gente tá prendendo o mesmo cara que tá entrando e tá saindo do mesmo presídio você sempre teve esse discurso sempre foi sua mentalidade então assim eu vejo nas opções que a gente tem de prefeito a gente tem o atual prefeito que tá com a máquina na mão aí há algum tempo não fez nada não mudou nada piorou piorou de verdade a degradação que São Paulo teve da pandemia pra cá foi nítida caiu muito em poucos anos então assim o atual prefeito tá aí e piorou aí a gente tem Bolos e tem Tabata Amaral que é aqueles caras que sempre falam o oposto do que estão falando agora agora eles vão falar algumas coisas pra ver se ganham algum voto mas o discurso e a postura dos caras sempre foi o oposto a isso segurança pública os caras sempre aparecem pra defender a Cracolândia não pra dizer que vai resolver esse problema mas agora pra ganhar uns votos vai basta ver a entrevista recente que o Bolos sempre fala essa modulação de discurso como eles fingem ser uma coisa que não são e como eles disfarçam o discurso deles pra evitar ter a rejeição da posição deles um exemplo é o que eu citei quando os dois tiveram oportunidade de votar um projeto pra endurecer pena os dois não votaram e não quiseram o desgaste de votar contra então assim não tiveram coragem de defender o próprio posicionamento e o outro ponto o Bolos passou o ano passado inteiro descer na linha Israel perdeu o coordenador de saúde dele que era judeu porque ele demorou três dias pra culpar o Hamas pelo atentado terrorista aí foram perguntar pra ele ah e aí eu falo do Lula não é seu principal cabo eleitoral e a fala do Lula agora comparando o estado de Israel com o nazismo é ele não sou comentarista das falas do presidente da república e dois não sou candidato a prefeito de Tel Aviv você passou o ano passado o estado inteiro como o candidato a prefeito de Tel Aviv a vida inteira a vida inteira e agora não é com você e aí foi muito bom que a gente conseguiu resgatar em 2020 quando ele foi candidato a prefeito também ele falou a mesma coisa sobre Venezuela perguntaram sobre e aí a questão da Venezuela que ele sempre defendeu é democracia respeito dos direitos humanos não sei o que e agora que prenderam opositor político ele falou eu não sou candidato a prefeito de Caracas quando interessa quando você não é candidato na eleição majoritária aí você defende livremente tudo aquilo que você defende agora quando chega na eleição majoritária você tem medo de perder a eleição e por isso você disfarça um posicionamento que você não tem para não perder a eleição e ainda é covarde exato mas sabe o que me revolta é achar que eu sou idiota quando um cara vem e fala não sou o prefeito de Tel Aviv para comentar Israel você está me chamando de idiota a vida toda fez isso então assim e isso me irrita muito muito e você vê que como o pessoal finge ontem saiu uma foto da Marta e dele comendo uma comida de pobre que aí os caras até posam olha como comida de pobre e a Marta estava com uma cara de nojo olhando aquele prato a mesma cara que o Bolsonaro fazia quando abraçava a Menkader para provar que não é homofóbico ela estava com o prato de pobre mas você assim eu estou torcendo muito para você porque você eu conheço há muitos anos seu posicionamento é o mesmo e eu sei a vontade que você tem de mudar as coisas e eu sou um cidadão de São Paulo e espero muito que você seja prefeito de verdade cara eu acho que você é o que representa o que de verdade de verdade é só é só ver as alternativas a gente tem um prefeito que aí está que só piorou ele estava com tudo na mão piorou de verdade da pandemia para cá é nítida a degradação física a degradação criminal a degradação da segurança a degradação da cidade está tudo horrível ficou muito ruim esse é o atual prefeito qual que é a outra opção é o Boulos é a Tabata que tem o discurso exatamente oposto do que São Paulo precisa o discurso deles é exatamente pró tudo de ruim que aí está é os caras que fora é o que você disse agora na campanha eles vão falar que uma vez tinha insegurança mas fora isso é contra a PM é a favor da Cracolândia é aquele discursinho o Boulos estava no desfile da Vai Vai que colocou o policial como um capeta e falou que a principal pauta dele é segurança pública mas a segurança pública é como exato é o cara que vai lá e fala que a Cracolândia é um problema não mexa não mexa com os os pessoal que fica na Cracolândia louco e fura trabalhador com estilete deixa eles lá é os caras desse discurso é os caras que quando eu disse que o cidadão como hoje é refém dos que tentam fazer parecer normal a degradação são esses caras esse é o discurso desses caras que agora em época de eleição igual a Manuela Dávila lá o Haddad vai lá tomar uma hóstia lá aí acaba o negócio é catolicismo é horrível a PM é horrível então assim esses caras nem consideram porque já é de uma incoerência gigantesca e quem tem aí mesmo pra mim é o Kim que é jovem sempre se manteve coerente com o discurso e eu acredito muito na sua boa vontade tô torcendo muito por você valeu vai ser o próximo prefeito tá bom eu nunca dei isso pra ele ele tá até hoje me cobrando mas eu vou te dar o meu charuto pra dar sorte pra você quando você fumar quando você for prefeito eu te dou uma cara pra dar sorte valeu obrigado Kim arrebenta aí boa sorte pra você valeu